Shalom, bom dia! Bom dia, muito abençoado, com a graça, a glória e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se tem um salmo que eu amo, é o salmo 121. O salmo 121, ele começa com uma pergunta, mas ele nos orienta numa oração, por isso você pode orar. Ele é um salmo bem curtinho e esse pode ser a sua oração. Você sabia do poder liberado quando você ora a própria palavra? Você pega emprestado as palavras que Deus mesmo deu aos salmistas ou a qualquer outra pessoa que tenha sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus e você pega essas palavras emprestadas e você derrama o seu coração na presença de Deus. E você vai ver que aqui tem um roteiro incrível de oração para você. Salmo 121 está escrito Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós fizemos um devocional falando só sobre esses dois versículos que a nossa fonte de socorro é o Senhor. Não são as pessoas, não é o dinheiro. Estas coisas fazem parte da nossa vida, mas no dia mau, quando chega aquele momento que aqui na terra não tem recurso nenhum, não tem quem possa te ajudar, tenha certeza, Deus pode te ajudar. E de onde vem o teu socorro? O teu socorro vem de Deus. Ele é a fonte da força, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da cura, ele é a fonte da bênção. Agora, continua o Salmo 121 e ele diz o seguinte, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quanto a esses dois versículos, porque nós vamos orar esse Salmo, aqui está falando que os seus pés não vacilam. é a caminhada, porque esse é um Salmo de peregrinação, é um dos Salmos que os peregrinos que deveriam subir três vezes por ano, todos, todos os moradores de Israel, deveriam três vezes por ano subir para Jerusalém para celebrar as três festas obrigatórias, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. E eles poderiam ter qualquer tipo de acidente, literalmente, eles escorregarem porque era um caminho acidentado e eles terem um acidente e ficarem parados no meio do caminho, não concluírem a trajetória, ou porque torceu um pé, ou porque quebrou uma perna, algum tipo de imprevisto. Mas ele está falando, não, Deus me guarda, eu vou chegar até o fim. É isso, a vida é cheia de imprevistos para te paralisar. Mas Deus, ele não dorme, ele te vigia da hora que você acorda até você dormindo. Enquanto você está dormindo, ele está olhando para você, ele está guardando você. Você tem noção de quantos livramentos diários você vive sem mesmo saber? Porque ele é o Senhor que te guarda. Quando ele fala aqui que ele é o guarda de Israel, um dos nomes de Deus, Deus se apresenta com nomes para nós podermos entender melhor a sua grandiosidade. Ele se apresentou para todos como El Shaddai. El Shaddai é um nome muito precioso, é o Deus Todo-Poderoso, Mas El Shaddai é o acrônimo de uma frase que é Shomel Daltot Israel. É o guardião das portas de Israel. E quando ele fala aqui que ele é o guarda de Israel, você já viu o tamanho de Israel? E Israel não é destruído. Nenhum dos seus vizinhos nunca jamais conseguiu destruir Israel, mesmo tentando de tudo, porque Deus é o defensor de Israel. Israel nação, mas você é o Israel espiritual e ele te guarda da mesma forma. Você tem noção de quanto as trevas querem te destruir, mas o guarda de Israel espiritual. Ele está olhando por você para que você não seja destruído. Todos os planos e artimanhas são frustrados em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio para destruir todas as obras do inimigo. E ele continua falando no Salmo 121. Ele diz o seguinte, O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. E aqui o Senhor está ensinando para os peregrinos. Olha, eu não vou permitir que vocês morram de insolação, porque literalmente eles tinham que enfrentar longas caminhadas no sol do Oriente Médio durante o dia, muito sol, mas da mesma forma como uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, a coluna de nuvem durante o dia, ela trazia refrigério para aqueles que estavam caminhando no deserto. A coluna de fogo à noite não só iluminava, mas também aquecia e afugentava os animais que tinham, animais peçonhosos do deserto. Isso para o povo que atravessou o deserto. E esse povo peregrino que estava chegando em Jerusalém, o Senhor está dizendo, vocês não vão ter, eu não vou deixar que o sol os prejudique durante o dia, eu vou guardar vocês para não terem insolação. durante a noite eu vou guardar para vocês não terem hipotermia. É o Deus que cuida de nós. Como é bom saber que Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Você não tem noção dos cuidados de Deus para com você. E ele disse isso, sabe, não fica ansioso, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu sou o Deus que cuida de você. Não é isso que ele falou? Então, que hoje fique gravado no teu coração. Não, Deus cuida de você. Ele te protege. E você não vai ser destruído se andar bem pertinho dele. Você está vendo o que está escrito aqui? Eu sou a tua sombra. Para eu ter a sombra de alguém, eu preciso estar andando lado a lado com essa pessoa. Eu costumo dizer que, como está escrito que a sombra de Pedro curava, por onde ele passava, é no livro de Atos. Então, eu costumo dizer, olha, na verdade é a sombra de Deus, porque Pedro estava andando tão coladinho com o Senhor, que a sombra do Senhor era projetada sobre a sombra de Pedro. Eram vidas misturadas. E então, a sombra de Pedro, que na verdade estava coberta pela sombra do Senhor Jesus, é que curava os enfermos. Então, anda hoje de mãos dadas, hoje não, todos os dias, de mãos dadas com o Senhor, porque Ele é o teu refúgio e Ele é a tua proteção. Mas o Salmo continua. Está escrito no versículo 7, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. No versículo 7 e 8, fala o quanto Deus cuida de você, o quanto Ele te guarda, mas está falando que Ele te guarda de todo mal. Não é de algum mal, é de todo mal. Sabe o que é todo? É todo mal. Como eu estava falando, todo projeto, toda armadilha para te destruir. Problemas nós temos, mas aquilo que é para te destruir, Ele, na trajetória da vida de José, Ele teve muitos problemas, mas o Senhor o guardou de todo mal e Ele não foi destruído, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente, até que a palavra de Deus se cumprisse na sua vida. A palavra de Deus se cumpriu e Ele foi guardado. Assim foi com todos os grandes homens e mulheres de Deus. Então o Senhor te guarda de todo mal, o Senhor guarda a tua família de todo mal, o Senhor guarda a tua alma, a tua alma, a sede dos teus pensamentos, das tuas emoções, quantos ataques nós temos, a família, a vida espiritual, mas também a nossa alma. As pessoas hoje, neste mundo moderno, estão muito adoecidas mentalmente e o Senhor está dizendo, eu quero te guardar da ansiedade, da depressão, do esgotamento, eu quero te guardar do medo, eu quero te guardar, você tem que ser livre e curado. Então, se você está se sentindo ferido, se você está se sentindo adoecido, com depressão ou com ansiedade, hoje o Senhor vai te tocar, creia nisso, em nome de Jesus. E Ele está falando, eu guardo em tudo que você entra, e eu guardo a tua entrada, e eu guardo a tua saída, eu guardo quando você sai de casa, quando você volta de casa, quando você entra no projeto, quando você sai do projeto, e resumindo, eu estou com você o tempo todo. Um salmo muito curto, mas um salmo muito poderoso. E nós vamos orar neste momento, para o Deus, que foi revelado, no salmo 121, para você, nesta manhã. Então, pega agora, e começa a escrever já, o seu pedido, nos comentários, para que nós possamos, continuar a orar, mesmo quando sairmos deste momento, nós vamos continuar a orar, pela tua causa, em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, grandioso, guarda de Israel, e guarda da nossa vida, o Senhor é o Deus, que está conosco, o tempo todo, por isso, eu quero declarar, junto com os meus irmãos, o Senhor, é o nosso socorro, bem presente, na tribulação. Senhor, olha para aqueles, que estão com os pés, vacilando e firma, em nome de Jesus. Eu quero clamar também, Senhor, para aqueles, que estão se sentindo destruídos, Senhor, restaura agora, a vida deles, aqueles que estão, Senhor, pelo calor do problema, como o Senhor disse, eu guardo do sol, eu guardo do frio, Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu livramento, com o teu socorro, com o teu sustento, em nome de Jesus, guarda cada um aqui, de todo o mal, guarda toda a família, de todo o mal, guarda agora, todo o ministério aqui, representado de todo o mal, guarda no Senhor, guarda a nossa alma, guarda a nossa mente, guarda a nossa família, em nome de Jesus, cremos que o Senhor, está nos ouvindo, toca agora, Senhor, toca agora, nos fracos, e fortalece, toca nos entristecidos, e alegra, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém, que o guarda de Israel, te guarde, o dia todo, que o Senhor, esteja com você, e te abençoe, grandemente, grandemente, grandemente. Música Música Legenda Adriana Zanotto